Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles Você está na Cabaré Rádio, eu sou o Alê Lázaro e está começando mais um programa Faz Escuro Mas Eu Canto A Arte Como Instrumento de Luta Hoje especial Liberdade 15 canções about freedom E nesse bloco iremos ouvir Anthony Hamilton e Etayana Boynton Tema do filme de Jango Livre Em seguida Crosby Stills Nash Young com a música Find the Cost of Freedom Em seguida Deep Purple com Freedom do álbum Fireball de 1971 E fechando com a belíssima Freedom Candace do grande antifa Bruce Springsteen Então sem mais delongas Aumenta que isso aí é Rock'n'roll Porque você tem muito restra deworkers E aí E aí E aí Obrigado.